Obrigado Manu Kaique Leal por ter mandado a informação pra gente no nosso grupo Samsung Members. Olha só pessoal, aqui no site TudoCelular, Samsung pode começar a liberar 6 grandes atualizações do Android para celulares de entrada. Segundo a informação vazada na Índia, o A16 5G pode ser o primeiro de muitos aparelhos da linha Galaxy A a sair da caixa com o compromisso de receber 6 grandes atualizações do Android, pessoal. Olha só que loucura. Na prática, esse baratinho deve ter um Android 14 e ganhar suporte até um Android 20, sendo atualizado com um update de segurança até 2030, mano. Você tem noção, pessoal? Você tem noção disso, cara? Além disso, a atitude da Samsung será totalmente inédita no mercado, fazendo com que os seus smartphones intermediários se tornam mais atraentes pelo longo suporte de software. Contudo, como a empresa coreana ainda não comentou o vazamento do assunto, salientamos que tudo deve permanecer no campo de rumores, beleza? E aí, pessoal, o que você achou de aparelhos da linha A barato receber 6 atualizações, pessoal?